Seja bem-vindo ao canal Tibolaço, eu sou o Dieguinho Bom galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desta segunda-feira Como sempre com muitas informações pra vocês Então já chega ó, deixando o dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante Quem for novo no canal, por favor, se inscreva, ativa o sininho das notificações E claro, sigam minha conta pessoal no Instagram, beleza? Você aí que é bom de palpite, corre lá na stake.com É nossa nova parceira que tá de volta aqui pra trabalhar com a gente Empresa séria, gigante mundial, patrocinadora máster do Everton da Inglaterra Tá nas principais grandes ligas europeias e tá chegando pesadíssima aqui no Brasil É patrocinadora máster agora do Juventude E é uma empresa séria pra você poder se divertir e fazer suas apostas, tá bom? Vai no link aqui do primeiro comentário fixado Se cadastra lá, usa o nosso cupom promocional FUTIBOLACO Pra que eles dobrem o seu primeiro depósito, tá bom? Corre lá na stake, mas tem que ser o link aqui do primeiro comentário fixado do vídeo E não esqueça de usar o cupom FUTIBOLACO Os melhores olhos do mercado são lá na stake.com Vai lá, você vai se amarrar, beleza? Dito isso galera, vamos às informações Primeiro dá uma passeada aí nos resultados da rodada Provisoriamente o Vasco caiu para a terceira colocação Podendo cair para a quarta E eu já explico pra vocês o porquê Vamos primeiro aos jogos O Botafogo venceu o São Paulo e o Corrêa por 2x0 O Flamengo e a Portuguesa ficaram no 0x0 O Madureira venceu o Volta Redonda por 3x1 Bangu e Vasco ficaram no 2x2 O Fluminense meteu um 3x0 na equipe do Nova Iguaçu A rodada encerra hoje Temos Aldax e Boa Vista, você pode fazer a aposta desse jogo Lá na stake.com, tá bom? E aí o Vasco ficou na terceira colocação Porque o Fluminense com 4 jogos tem 10 pontos O Botafogo também com 4 jogos tem 9 pontos O Vasco com 4 jogos tem 8 pontos E a equipe da Portuguesa com 4 jogos tem 7 pontos Mesmo a pontuação do Nova Iguaçu O Boa Vista que joga hoje tem 6 O Boa Vista vencendo o seu jogo Ele salta para 9 pontos E empata com a pontuação Hoje que tem o Botafogo E aí o Vasco cai para a quarta colocação Lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos, tá? O Flamengo não jogou na terceira rodada contra a equipe do Volta Redonda Esse jogo será disputado no dia 10 de fevereiro Num sábado Para o Flamengo estar aí com a rodada em dia O próprio Flamengo em caso de vitória nesse jogo atrasado, né? Deve acontecer Saltaria para 8 pontos E hoje teria a mesma pontuação do Vasco Nosso saldo de gols hoje é 4 Do Flamengo também é 4 Então uma simples vitória do Flamengo E uma vitória hoje Que é o mais provável de acontecer do Boa Vista Contra a equipe do Aldax O Vasco hoje estaria fora dos 4 classificados Para as finais do Cariacão Então é importante pontuar Porque nós já temos aí 2 tropeços nesse campeonato 2 empates Um com a equipe principal E a outra com o Expressinho Empate esse que só aconteceu Porque o Vasco foi absurdamente garfado Ontem lá no estádio Mané Garrincha E eu fico muito chateado, cara Porque é incrível como o Vasco Ontem não por culpa sua Pelas questões de arbitragem Mas o Vasco ultimamente Não tem conseguido Presentear os torcedores off-rio Na maioria das vezes que o Vasco Nesses jogos vai fora do Rio de Janeiro Com torcida quase toda Ou na maioria das vezes até 100% nossa O Vasco acaba aí não conseguindo os 3 pontos A galera de Brasília foi Fez uma festa incrível Foram 22 mil pessoas Só não foi mais porque Estrupiaram o torcedor aí de Brasília Tanto é que só para vocês terem uma ideia A renda do jogo foi superior a 2 milhões de reais Com apenas 22 mil pagantes Em São Januário Jogos entre 18 e 20 mil Dão de 600 a 800 mil reais Só por aí você vê A diferença do preço A galera sentou-lhe a marimba Para poder Tirar uma grana mesmo aí Do jogo, tá? E o Vasco fez uma postagem hoje Agradecendo o torcedor de Brasília Valeu Brasília Obrigado por todo o apoio Então parabéns ao torcedor aí Que mora em Brasília Que fez um esforço E foi lá assistir o Vasco mesmo Com esse preço de ingresso aí Surreal Tá bom? Outra situação importante Falando ainda sobre essa questão Sobre essa questão da arbitragem O Vasco emitiu uma nota ontem O Vasco da Gama SAF enviou ofício A Fergie requerendo que o árbitro da partida O senhor Tarcísio Pinheiro Caetano Nunca mais componha a equipe de arbitragem Jogos do Vasco da Gama SAF Em qualquer função e ou competição E também esclarecimento sobre as decisões da arbitragem O Lúcio Barbosa deixou a delegação Que está em Brasília Para vir para esta reunião Com a Fergie aqui no Rio de Janeiro Lembrando que o Vasco Treina hoje e amanhã em Brasília E na quarta-feira No dia do jogo Viaja para Uberlândia Para enfrentar a equipe do Nova Iguaçu Aí 6 e 10 Então o Lúcio Barbosa deixou a delegação Para vir para esta reunião Aí com a Fergie A ESPN conseguiu apurar internamente De que é impossível você excluir eternamente o Tarcísio De apitar qualquer jogo do Vasco Ou estar na escala de arbitragem Mas momentaneamente Talvez dentro desse campeonato carioca De fato ele não apite mais jogos do Vasco Isso não é uma informação oficial A Fergie ainda não se posicionou Mas devemos ter algum movimento nesse sentido Que o Vasco aperte aí Porque foi um absurdo Falando dos erros de arbitragem Eu falei para vocês no meu pós-jogo do lance do Zé Gabriel Está aí o frame Olha o pisão que ele toma no meio da perna Inclusive se você olhar A planta do pé dele ali Está firmada no chão E aí como a pancada vem no meio da perna Se a perna do Zé está completamente firmada E com impacto Ele poderia ter fraturado a perna E não foi qualquer resvalão Pegou feio Tanto é que olha o estado que ficou A canela do Zé Gabriel E aconteceu alguma coisa nesse lance Foi só um simples cartão amarelo Que não foi dado de imediato Ele viu que o Zé Gabriel ficou no chão Reclamando um tempo E depois ele foi lá amarelar O jogador do Boa Vista O Eric Marcos tomou um pisão em cima do pé E o Eric Marcos até gira Capota e cai por cima do jogador depois E o jogador sequer tomou cartão na jogada Então nós tivemos lances bizonhos E outra Olha o frame aí da imagem Do lance do Jair O Jair sequer pegou o jogador do Bangu Entrou mais firme Foi mais duro no lance Tudo bem Mas foi expulso incorretamente Com quatro minutos de jogo Então a arbitragem do Tarcísio ontem Foi bizonha Já dei a minha opinião Sobre a questão dos acréscimos Acho que está dentro do ok O gol do Paet tinha estourado Um pouquinho do tempo já Aí ele não vai acabar o jogo de imediato O lance do Bangu É bem assim que a bola sai Tem o pênalti Ele marca Depois ele poderia ter acabado O jogo e não acabou também Deixou seguir um pouco o Vasco O Vasco ainda fez o 3x2 Então nem estou entrando no mérito Desses acréscimos aí não Agora os erros Na minha opinião Foram com relação a essas questões Das expulsões Tá Inclusive o jogador do Bangu Que não era para ter sido expulso Foi Ele deixou de expulsar O jogador que deu entrada No Zé Gabriel E no Eric Marcos Expulsou o zagueiro Que não tinha nada a ver Mas enfim Está feito o registro Uma péssima arbitragem ontem Do senhor Tarcísio Outra situação Está finalizado o negócio Juan Esforza É o novo volante Do Vasco da Gama Os dirigentes do News Old Boys Confirmaram a negociação ontem Os companheiros do GE Também trouxeram novidades Ainda ontem O Vasco vai pagar 5 milhões de dólares Pela compra do jogador E se ele bater algumas metas O Vasco ainda tem que pagar Mais 1 milhão de dólares Tá O News Old Boys Fica com 20% de mais-valia O que que é isso, Diego? Numa eventual venda Futura do Esforza O News Old Boys Ainda tem direito a 20% Dessa transação Tá bom? Falando aí em Metas e transação O Vasco vai ter que pagar Mais 5.3 milhões de reais Mas é o Corinthians Tinha um aditivo No contrato Da compra do Lucas Piton Inicialmente O Vasco pagou 16 milhões e meio de reais Pra poder comprar 60% dos direitos econômicos Do Lucas Piton E se ele atingisse 50 partidas Com a camisa do Vasco Nesses 50 jogos Atuando pelo menos 45 minutos O Vasco tinha que pagar Mais 1 milhão de euros Tá? E o Lucas Piton Atingiu essa marca Ontem Na partida Contra o Bangu Tá? Foram 37 jogos aí Pelo Campeonato Brasileiro E só ficou de fora De um jogo do Vasco No Brasileirão Por suspensão Ele também Jogou 10 jogos No Campeonato Carioca Dois jogos na Copa do Brasil E um jogo agora No Cariocão Totalizando 50 jogos Com a camisa do Vasco Tá? Boa sorte ao Lucas Piton Lembrando que o Vasco Tinha pago uma só Das 5 parcelas Que acertou com o Corinthians E aí o Corinthians Entrou na CNRD Cobrando toda a dívida Junto ao Vasco O Vasco Em dezembro do ano passado Fechou um acordo Com a Elenco Esporte Com a empresa Que faz agenciamento aí De negociação de jogador E aí o Corinthians Devia essa empresa Essa empresa fez um acordo Com o Vasco E com o Corinthians E o que o Vasco Devia ao Corinthians Será pago Diretamente A Elenco Esporte Tá bom? Esses 5 milhões não Isso é outro dinheiro É outra parada O Vasco vai pagar Direto ao Corinthians Esse novo acordo Entre o Vasco E o Elenco Esporte Está em dia Paulinho O Paulinho Vai fazer exames De imagem Pra saber A gravidade Da lesão Ou não Que ele teve A tendência Que o Paulinho Tenha tido sim Alguma lesão Se vocês olharem A imagem Com calma Ele pisa no chão Toma o tronco E aí A chuteira dele Trava no gramado E aí o joelho dele Faz aquele movimento Pra dentro E pra fora Tomara que não seja Nada grave O Marlon Gomes Teve uma torção No tornozelo Meio esquisita Naquele jogo Do Bragantino Mas Vamos torcer Pra não ter sido Nada demais aí Mas O Paulinho Com certeza Está fora do próximo jogo Lembrando que No domingo Depois do jogo Do Novo Iguaçu Tem Vasco e Flamengo O Jair está fora Do próximo jogo Pela expulsão E temo que o Jair Tome alguma punição Não Pela expulsão em si Que não era Mas ao sair do gramado Ele deu Deu uma bicuda No microfone Que estava ali do lado Deu uma bicuda Zuniu longe Então ele teve Uma atitude Antidesportiva Super compreensível Pela sacanagem Que ele passou ontem Mas A federação Se ela Separar uma coisa Da outra Não vai levar Isso em consideração Talvez até leve Se antes que o juiz Fez uma trimela Dá uma cagada Podem ser Que façam vista grossa Mas O ato dele De bicar o microfone Ele cabe Julgamento Por indisciplina Mas certeza Que o Jair Está fora do jogo No Novo Açú Vamos ver Se ele vai ter condição Do jogo Contra a equipe Do Flamengo Uma pena Porque o Jair Vinha jogando muito bem A gente queria ver O Jair e o Paia Jogando juntos Por mais tempo Dois jogadores De muita qualidade E aí com 4 minutos De jogo Isso foi Para o Bé-Léu Foi para o espaço Mas enfim Vida que segue Agora é focar Na equipe Do Novo Açú E a grande notícia Do dia De fato Foi aí A confirmação Do Dmitry Paia Que está jogando Absurdamente Nosso maior reforço Já estava Dentro do próprio elenco E isso acontece Vira e mexe Em vários clubes Tem contratações Que você faz Que no primeiro ano Ou quando ele chega No meio do ano Naquele primeiro semestre Ele não entrega Tudo que se espera E aí mais à frente É que aquele reforço De fato Desabrocha Acho que o Jair É um jogador Que se enquadra Nessa categoria Ele teve alguns Problemas físicos Ano passado Acho que esse ano O Jair tem condição De colocar Todo o seu potencial Para fora Que é A gente sabe A qualidade Que o Jair tem O Paia É outra situação Muito em função Da parte física Porque ele decidiu Se cuidar E fugir Do que ele Vinha tendo De desempenho físico Nos seus últimos anos De temporada Já no Olimpíaca Ele já tinha Problema com peso E aqui no Vasco Ele decidiu Virar essa chave Inclusive É muito emocionante Você ver Esse vídeo Filmado por um torcedor Na arquibancada O Paia chorou Ele se emocionou Com o golaço Que ele fez No minuto final Acredito eu Que passou Um misto de emoções Na cabeça dele Cara Tá valendo a pena Meu esforço Minha dedicação Pô Muita gente já achava Talvez Que eu já não conseguia Mais jogar Com a idade que eu tenho Problema com peso Então tá valendo Todo o esforço Ele fez um golaço Já aos 53 Para 54 minutos Uma jogada Completamente de talento Mas de muita força Ele divide E dribla Dois jogadores Na entrada da jogada Ele finaliza Ele acredita na jogada Ele corre E acompanha O jogador do Bangu Mosca É bem verdade Se o cara tá ligado Ele corta a bola Ele não deixa o Paia chegar Ele dá uma dormida O Paia antecipa ele Consegue controle da bola Finge que vai bater Corta O cara cai sentado Ele dá uma pancada A bola pega No pé da trave E morre no outro canto Um golaço Muita qualidade técnica Mas que só é possível Ser realizado Porque ele tá bem Fisicamente Aos 53 minutos Ele foi capaz De dividir com dois jogadores Arrastar Finalidade fora da área Correr pro rebote Chegar na frente do defensor Ter força Pra dominar Oxigênio Pra pensar Cortar o cara Finalizar E ainda correr Pegou um maluco Pra placa de publicidade Tudo isso aconteceu Assim como o lance Do primeiro gol Que ele arrasta Antes do meio de campo E vai parar Dentro do gol No lance do gol Do Praxedes Porque ele tá bem Fisicamente Futebol moderno Não adianta Você pode ser O Cristiano Ronaldo Se você tiver Mal fisicamente Acima do peso Principalmente com a idade Que esses jogadores Já tem O Paia completa 37 anos Nesse ano O Cristiano Ronaldo Tem 38 Tu não vai andar Pode ser um craque Tu não vai andar E a gente viu Que o Paia entregou Muito pouco Ao Vasco No ano passado Fez um gol de falta Que pra bater falta Basta você ter qualidade Isso ele tem demais E um gol Num lampejo Ali numa arrancada No começo do jogo Contra o Fortaleza Tanto é Que o Ramon Dias 90% ou mais Dos jogos Deixava ele no banco E teve jogo Que se quer O Paia saiu Do banco de reservas Então Parabéns ao Paia Pela dedicação Pelo esforço Tu é um craque Tu joga demais Desde o Neném 2015 2016 Eu não tenho Esse sentimento De Hoje eu vou Assistir O Paia jogar Hoje É assim que eu vou Eu vou ver o Vasco Que é meu clube do coração Mas eu vou ver O Vasco E o Paia Isso não acontecia Comigo Desde 2015 2016 Com o Neném O Neném Era esse cara O que o Neném Vai fazer hoje O Neném é um craque O que o Neném Jogou Ainda bem fisicamente Ali em 2015 2016 Piada Todo jogo Era gol Assistência Gol Assistência Gol Uma coisa ou outra Quando não tinha as duas coisas E cada golaço Que o Neném Fazia de fora Era chapéu Era caneta Era um absurdo Ver o Neném jogando Naquele período Tanto é que mesmo Com a idade avançada Em 2016 Ele foi Teve o nome dele cogitado A voltar A seleção brasileira Tá bom? Então é isso Feliz demais aí Com o Paia Tá jogando demais Temos um verdadeiro Camisa 10 Na temporada 2024 Dentro do Vasco Ele melhor assessorado Com peças ao redor dele Principalmente Ali No ataque No ataque Acho que do meio Pra trás Tá legal Acho que você tem Paulinho Você tem Jair Você tem o Piton Ali chegando demais Pro lado esquerdo Eles estão no entrosamento Absurdo O Paulo Henrique Cresceu bastante O Verrete fez um mau jogo Ontem Mas é o primeiro jogo Da temporada A gente sabe Que o Verrete Pode entregar Acho que o Paia Precisa ter Boas opções De ponta Acho que hoje As maiores carências Do Vasco Até com a chegada Agora do Galdames E do Esforza São as pontas O Adson fez Até uma boa temporada No Corinthians Quero ver se confirma Isso no Vasco Ainda tem algumas Ressalvas Mas acho um bom jogador O David Eu acho que é interessante Jogando de segundo Atacante No 3-5-2 Aberto Não me agrada Vamos ver Precisamos urgentemente De ponta Jogadores que façam gol Dão assistência E que tenham qualidade Para poder ter essa troca Com o Paia Tá bom? Então é isso galera Assim a gente encerra A nossa primeira edição Logo mais Eu volto com a segunda E última do dia Beleza? 1, 2, 3 Futebolaço Tamo junto família Qual que é o Malmedinho Volta lá Tamo junto Valeu Fui